Oi meus amores, eu estou de volta com esse amor aqui pra fazer mais um vídeo E esse vídeo vai ser cheio de micos e King Kongs que vocês não imaginam A gente tá com um patinho aqui de coisas que a gente pensou Que a gente pode errar, a gente vai se dar muito mal Eu tô jurando, tô jurando assim pra qualquer coisa que acontecer Que eu não consigo me dar bem, pelo amor de Deus Até que a gente vai fazer hoje é verdade ou mentira E tem umas perguntinhas aqui no aplicativo que chama o mesmo nome, Verdade ou Mentira A gente vai ver agora as perguntas e vai dizer Verdade ou Mentira E quem errar? Paga mico Paga mico, literalmente Joel Santana nunca treinou nenhuma equipe paulista Verdade Falso Joel Santana, você não sabe quem é? Não Gente, eu não sou de galera, você não sabe quem é que é o Tibão, não Treinou um monte de gente, velho Eu não sei Tá, então escolha uma aqui, não posso fazer nada pra você Gente, tosse por mim Ele não sou pra mim Ficar com o que? Rabo de tava no alto Ai, eu que falei essa? Oi Se deu mal Ficou bonito Azul Azul A festa hoje vai bombar, né? Pega maluca Seguinte As barboletas sentem o gosto dos pés e não com a língua Meu Deus Mentira Ai, na verdade Acabou a brincadeira, não quero brincar mais não Todo mundo com a minha hora Não quero brincar Não quero brincar Eu vou ter que lançar funk Aaaaaaah Ha, 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 ha Música Acertei Acertei Antes de se tornar famosa Sabrina Sato vendia abacati na feira com seu pai Mentira Acertou Ai, meu Deus do céu Durante a Segunda Guerra Mundial A então União Soviética desenvolveu um submarino capaz de sair no oceano e voar Vamos voar Mentira Acertei Quem não sabia disso? Se não a gente já sabia, eu tava vendo a TV A internet moderna surgiu na década de 80 e tem menos de 40 anos É verdade Acertou Hoje em dia, 8% do dinheiro do mundo existe em papel Só o resto O resto só existe no formato digital e está salvo em computadores Verdade Acertei Você O primeiro mouse foi levantado em 1963 73? 63 63? Mentira Ah, meu Deus Errou Ah, errou Eu não sabia Vai, Tom Falar com Falar uma palavra em russo Ah, 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 ah Nova russa do Tchan É linda, Tchan Estou bonita Quase não, estou bonita Eu tô bonita, né, gente? Ó Yankracivar Yankracivar Hã? Bota aí Yankracivar Yankracivar Anitta, cadê a sorte? Anitta tirou minha sorte Ficou muito feliz Com essas coisas Vale o adesivo na cara De novo? É, tem dois, um pra mim Ei, não gosta de mim A gente tá se parecendo Chega aqui Vamos ficar mais gêmeas Olha como estamos falecendo Paulo Baier É o jogador que mais fez gol na era Na era dos pontos corridos do campeonato brasileiro É ver esse tal de futebol Não, mentira Errou, verdade Fazer voz de homem E olha, mano, tudo de belé Sangue bom, vou tirar a água do joelho Vai, sou eu, né Sou eu São considerados químicos, cientistas Que dedicam a sua vida para estudar DNA Não sei, é de verdade Errou Geneticistas É verdade Não quero não Não quero ligar pra ninguém A ligar pra alguém Era muito melhor ligar pra alguém do que cantar rocha A rocha A rocha A rocha A rocha A rocha Hoje eu ac automatically Hoje eu aconava A rocha A rocha Hoje eu aconava Falta de você Saudades de você Saudades de você Liguei Esse dia é meu bebê Esse dia é meu bebê Foi bonito, foi Foi intenso, foi Momento a roda Flash West foi escolhido como o primeiro James Bond Ele não aceitou, a verdade é mentira É verdade A verdade é que continuou Mas eu vou ter que ligar pra alguém, gente Só que eu não tenho pra Ligar pra uma amiga e dizer que Mas alguém Vou ligar pra quem, gente? Não sei Jéssica, você não sabe não o que você é O que aconteceu? Velho, eu matei um cara Eu matei um cara Que cara, gente Eu matei um homem O que? O que, linda? Eu matei um homem O que eu faço com o corpo dele? Mentira É verdade Mentira, mentira Aí ele pegou E retou E levou ela Aí eu peguei Um pau E fiquei na cabeça dele Eu não acredito não Mentira É mentira Eu tô gravando um desafio aqui Aí eu tinha que ligar pra alguém E dizer que eu matei alguém Quem sabe? Ela não caiu Essa pessoa não sabe mentir Então a gente já percebe logo Que ela não sabe Ela não tem um dom pra isso Gente, eu fiz isso que ela chora Só que meu choro é igual meu riso Meu choro é igual meu riso É, eu choro sorrindo Mentira Quando eu choro é muito feio Então é isso, gente Espero que você tenha gostado desse estado Nossa, a gente não tem ideia, né, velho? É, não sabe quem ganhou A gente passou por tantos micos Eu paguei mais do que você, não foi? Olha, eu dancei Passei isso aqui Só Cantei a rocha Cantei a rocha Eu falei russo Eu fiz fato isso e isso Ela ganhou Ela sempre ganha Eu sempre perco Um beijo E até a próxima Tchau Tchau